Então vambora, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta segunda-feira, uma segunda que desde as suas primeiras horas prometia ser muito agitada. E foi, torcedor. Uma segunda de treino no CT Moacir Barbosa, o último dia de preparação para o jogo decisivo que estará acontecendo amanhã contra a equipe do Fortaleza em São Januário. Uma segunda-feira de conhecimento. Álvaro Pacheco, técnico português, hoje foi até o CT Moacir Barbosa para ter esse primeiro contato com o grupo Cruz Maltino. Conversou com o elenco, conheceu a estrutura do nosso centro de treinamento e, é claro, a gente vai trazer aqui alguns detalhes a vocês sobre tudo o que aconteceu. E uma segunda-feira também de novidades com relação ao grupo norte-americano. Temos informações a trazer aqui a vocês sobre a postura da 777 quanto à decisão que foi dada na semana passada em caráter de eliminar que recoloca o Vasco da Gama, o CRVG, a associação como a dona da SAF Cruz Maltino. A 777 vai entrar contra essa eliminar. Inclusive, já entrou com um recurso. A expectativa é que até amanhã a decisão venha sair de uma forma oficial. O advogado do grupo norte-americano confirmou isso nestas últimas horas e hoje, inclusive, aqui no Brasil foi acionada a Embaixada Norte-Americana para proteger o capital da empresa. No caso, as ações que a 777 tem na Vasco da Gama SAF. A gente vai, é claro, trazer detalhes importantes sobre toda essa situação aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Vamos falar sobre tudo o que está acontecendo, trazer informações importantes sobre também o que rolou no CT Moacir Barbosa. No caso, preparação do elenco que vai a campo amanhã para enfrentar o Fortaleza. Então, assim, é um vídeo muito agitado. É um vídeo muito movimentado que você que está aí do outro lado, é claro, jamais poderá perder. Show, Vascão! Então, é claro, antes de começar aqui, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cris Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaim. É claro, né, Vascão? Sei que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal. Vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às sete horas da manhã, é o nosso primeiro vídeo do dia. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso vídeo para fechar, sai sempre pela parte da noite. É exatamente esse daqui que você aí do outro lado está assistindo agora. Então, desde já, o que eu te peço é, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aí à marca dos 130 mil inscritos. Então, eu conto muito com você para que isso aconteça. E é claro, não esqueça também de curtir o vídeo, que é importantíssimo deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, né? Como você preferir chamar. E também, compartilhar o link, ativar o sininho de notificação para que você não perca nada sobre o nosso Cruz Maltino através das notícias aqui do canal. Então, é muito importante todos esses processos que eu trago aqui a vocês para que você sempre acompanhe o nosso trabalho e não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Show de bola? Vambora, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porque, realmente, foi uma segunda-feira muito agitada. Primeiramente, quero falar com vocês sobre o que rolou lá no CT Moacir Barbosa, né? Porque hoje foi o último dia de preparação para a partida que estará acontecendo amanhã contra a equipe do Fortaleza. Um jogo decisivo que o Vasco da Gama terá pela frente. Um jogo que acontece em São Januário, às 9 horas da noite. Partida que terá como grande comandante, né? O técnico interino Rafael Paiva, ele que está no Vasco há três semanas. Após a demissão de Ramon, que aconteceu num sábado. Após a goleada sofrida para a equipe do Criciúma, Rafael Paiva, logo na segunda-feira, já estava no CT Moacir Barbosa apenas dois dias após a saída de Ramon, comandando as atividades no nosso centro de treinamento. Está, desde lá, até hoje, comandando o grupo. Hoje, foi ao CT o técnico português Álvaro Pacheco, que desembarcou ontem, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, perdão. Álvaro foi até o CT, inclusive, com toda a sua comissão técnica. Informações que, ao lado de Álvaro, outros quatro profissionais também estiveram presentes. No caso, os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o fisiologista Ricardo Ferreira e o preparador físico Leandro Mendes. Então, Álvaro Pacheco e esses quatro profissionais estiveram no CT Moacir Barbosa nessa manhã de hoje para conhecer o grupo. Tiveram aí o primeiro contato com o elenco do Vasco, conversaram com o elenco de Maltino, a atividade foi toda comandada pelo técnico interino Rafael Ferreira, mas Álvaro Pacheco esteve presente no CT Moacir Barbosa, acompanhando de perto, né, tudo o que de fato aconteceu. Informação que ele teve esse primeiro contato, até chegou, inclusive, a conversar com o grupo do Vasco para esse jogo que estará acontecendo aí amanhã. Dá certo ânimo, né, ao elenco que, de fato, nesse momento está precisando. É uma partida decisiva, é um jogo que vale mais de 3 milhões de reais caso o Vasco consiga chegar às oitavas de final da Copa do Brasil passando pela equipe do Fortaleza. Então, Álvaro Pacheco também trata essa partida como um jogo decisivo. Mesmo ele não estando na beirada de campo, ele sabe como será importante o Vasco passar de fase. Até porque, nas oitavas de final, já será ele na beirada de campo. Então, Álvaro, mesmo longe, né, mesmo não podendo estar amanhã na beirada de campo de São Januário, ele hoje já chegou aí no CT Moacir Barbosa pela parte da manhã, assim como ontem, sorridente, alegre, feliz e muito empolgado de ter essa oportunidade de vestir aí a camisa, de fato, né, do gigante da colina. Ele foi apenas conhecer a instalação, é importante falar isso, antes que vocês pensem que ele estava treinando. Ele foi apenas conhecer as instalações. Hoje, a atividade foi completamente comandada pelo técnico interino Rafael Paiva. Inclusive, né, falando em Rafael Paiva, informações rápidas aqui a trazer a vocês. A gente, é claro, vai complementar todas essas notícias amanhã no pré-jogo do gigante, no Fala Gigante, quando estiver chegando mais pertinho da hora do jogo entre o Vasco da Gama e Fortaleza. Mas, para essa partida, informação é que algumas mudanças sérias, inclusive, irão acontecer. Dentre as mudanças, por exemplo, o João Vitor. O João Vitor deve ser mantido na lateral, ou seja, Paulo Henrique não retorna ao time titular. E há uma grande dúvida no sistema ofensivo. Se Adson ou Rossi estará presente ao lado de David Iverhet, formando trio de ataque. Adson entrou muito bem contra a equipe do Vitória em São Januário. havia até certa dúvida, né, se ele estaria presente no jogo de sábado contra o Flamengo. Porém, como o Vasco não enfrentou o Flamengo, o Adson se recuperou a tempo e estará à disposição para Rafael Paiva nesse jogo de amanhã. Exatamente por isso, há uma dúvida. Se Adson estará presente no time titular, perdão, ou será banco de reservas. Quem, muito provavelmente, nem no banco estará, é o Gumora. Informação é que Rafael Paiva, nesse momento, está optando por deixar o Gumora fora da lista de relacionados. E sem motivo, não é lesão, não é suspensão, é por um desejo próprio. Rafael Paiva, hoje, pode não contar com o Gumora para a partida de amanhã contra o Fortaleza. E aí, a gente vê mais um erro do Vasco. É surreal, é inacreditável, é uma grande loucura e incompetência, ao meu ver, e o Gumora não está presente nessa lista de relacionados amanhã. Loucura do Rafael Paiva? Incompetência do Rafael Paiva? É claro que não. Não, mas sim da diretoria do Vasco, que foi atrás de um atleta, pagará 10 milhões de reais por ele, porque, até o momento, está apenas emprestado, para ele nem sequer ser relacionado para um jogo decisivo do Vasco de terceira fase da Copa do Brasil. Ele não será titular, e muito menos ficará no banco de reservas. Nem sequer a São Genuário, o Gumora pode estar indo junto com a delegação, por um desejo do treinador do Vasco da Gama. Olha que loucura. Essa é a grande realidade. Olha que loucura. Mas é assim, erros atrás de erros. E isso daí é mais um fato, apenas que comprova como foi ruim esse planejamento do Vasco da Gama nesse início de 2024. É realmente triste ver o que o nosso Vasco está fazendo. Mas, enfim, amanhã teremos essa decisão. E, é claro, volto a repetir, estaremos trazendo todos os detalhes de tudo o que vai acontecer amanhã. Fala gigante, no Boa Noite Gigante, quando estivermos mais perto dessa partida entre Vasco da Gama e Fortaleza. Porque foi também uma segunda-feira muito agitada com relação à postura do grupo norte-americano. Hoje, vemos ainda mais informações sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores da nossa colinha histórica sobre a ida da empresa norte-americana à justiça para tentar cair, derrubar, eliminar, que foi colocada à mesa na semana passada, fazendo com que a associação retomasse o controle do futebol. E hoje, inclusive, a partir da decisão que foi dada lá na semana passada pela 4ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ-RJ, hoje foi à sede da Vasco da Gama Saf, na Barra da Tijuca, de acordo com informações, um perito. Informações aqui, um perito, nomeado exatamente pela 4ª Vara Empresarial, vara que decidiu e deu o controle do futebol novamente às mãos da associação. Foi até o escritório da Saf hoje e teve o seu acesso negado. Informações aqui, o juiz que indicou a perícia é exatamente o mesmo que concedeu a eliminar onde o clube associativo retomou o controle do futebol. Esse juiz, só para trazer aqui o nome a vocês, é o juiz Paulo Asset Estefan. A empresa indicada a fazer a perícia, de acordo com informações dadas pelo portal UOL, chegou ao escritório da Vasco Saf nessa tarde de hoje para ir até o escritório. Informações, inclusive, que foram até completadas pelo Diogo Dantas, é que o grande motivo era para verificar documentos da 777 Párquenas e cumprir a determinação judicial do juiz. Então, no caso, essa empresa de perícia foi até o escritório hoje da Vasco Saf para verificar documentos do grupo norte-americano que se encontram dentro do escritório da Vasco Saf. Porém, foi negada a entrada dos peritos. ao escritório da Barra da Tioca. Informações é que, lá dentro do escritório da Vasco da Gama Saf, uma advogada recebeu, no caso, essa empresa e a advogada alegou ao perito que o despacho do juiz não possuía permissão para acesso e perícia no escritório. Após essa conversa inicial que aconteceu entre uma advogada do Vasco da Gama Saf e esse perito, um novo e-mail chegou a ser enviado ao local com o despacho, mas a entrada permaneceu proibida. E tudo isso, é claro, já foi relatado ao juiz Paula Sede Staffan da 4ª Vara Empresarial. A empresa perita alega ainda que, durante esse papo, durante essa conversa entre a empresa, o perito, e a advogada da Vasco da Gama Saf, funcionários do escritório estavam deixando o local pela porta dos fundos do escritório da Vasco da Gama Saf. Esse escritório que fica na Barra da Tioca é um andar inteiro. Então, enquanto ali o perito estava conversando com a advogada do Vasco para tentar entrar no escritório e entender o que estava acontecendo e, principalmente, verificar os documentos do grupo norte-americano dentro do escritório, na Barra da Tioca, pelos fundos ali da empresa, do escritório, funcionários do Vasco da Gama estavam saindo às escondidas. Então, assim, é realmente inacreditável o que aconteceu. Isso daí o UOL confirmou, o blog do Diogo Dantas também confirmou agora há pouco do jornal O Globo que foi negada a entrada, foi vetada a entrada de um perito dentro do escritório da Saf enquanto havia aquela conversa. Funcionários do Vasco da Gama estavam, assim, é o que dá a entender, né? Fugindo. O perito foi impedido de entrar no prédio e ainda esperou três horas para conseguir tentar ali conversar, tentar negociar uma entrada no escritório, mas mesmo assim foi negado. Assim, torcedor vascaíno, é surreal. É surreal porque o que acontece? Eu acho que, infelizmente, dentro do Vasco da Gama a mentalidade mudou muito e esse é um dos grandes problemas porque eu queria entender qual é o lado que essas pessoas que hoje trabalham no Vasco da Gama estão. Se é no lado do Vasco, Vasco como instituição, Vasco como clube, Vasco como camisa, cruz de malta ou é 777? Qual é o time desses caras? Eu vou falar assim, mas para ser mais um pouquinho bonito, qual é o time desses funcionários? Eu gostaria simplesmente de entender porque a partir do momento que um perito com uma decisão de um juiz, ele vai até o escritório da Vasco Sávio, tem a sua entrada impedida, impedida, enquanto está sendo conversado por esse perito junto a uma advogada para entrar no escritório, saem do escritório, pela porta dos fundos, funcionários do setor administrativo do Vasco da Gama, eu queria entender o que está acontecendo. Eu queria entender o que tem tão de oculto dentro do Vasco que não pode ser revelado. O que será que tem dentro do Vasco? Que documento é esse que hoje os peritos foram ao escritório para ver, verificar da 777 Partners que não pode ser visto a um ponto de que funcionários saíram do escritório pela porta dos fundos. É muito estranho o torcedor vascaíno. É simplesmente muito estranho. E aí eu volto a repetir. Qual é o lado? Porque ao meu ver se esses funcionários estivessem ao lado do Vasco da Gama como clube, pensando no melhor para o Vasco e não no melhor para a 777, eles abririam o escritório. Entra aí, entra aí, vasculha, vê o que está acontecendo, mete a mão na massa. Mas não é essa a postura. É a postura de diminuir o Vasco e engrandecer o grupo norte-americano e proteger a 777. Então, assim, é muita coisa estranha que está acontecendo, meu amigo torcedor. E isso é mais uma das provas que tem, sim, algo errado acontecendo. A partir do momento que o perito chega no escritório e tem a sua entrada negada e, além de sua entrada negada, funcionários fogem porque é esse o discurso adotado, é que não tem nada certo. Se a casa estivesse arrumada, era só entrar. É preocupante realmente o que hoje acontece no nosso Vasco da Gama. E olha, torcedor Vascaíno, se hoje, né, o controle do futebol ainda está nas mãos da associação, tudo pode acabar mudando. Porque, nesse momento, informações que nós tivemos é que a 777 Pactness já apresentou um agravo de instrumento. Informações é que o grupo norte-americano já pediu a habilitação nos autos da cautelar ajuizada pela associação. Ou seja, resumindo, já já irá aparecer aí, muito em breve, a expectativa é que até amanhã o grupo norte-americano consiga um recurso e derrube e eliminar que a associação entrou na semana passada retomando o controle do futebol. Então, amanhã, às vésperas de um Vasco e Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco da Gama poderá entrar em campo tendo novamente a 777 Pactness como a sócia majoritária da Vasco da Gama SAFI. Essa foi a informação que tivemos aí há poucos minutos atrás que realmente esse agravo já foi, já teve, né, aí, acontecendo nestas últimas horas e a expectativa é que amanhã o julgamento possa acontecer se a eliminar vai cair ou não. Inclusive, isso foi até confirmado, né, pelo advogado contratado pelo grupo norte-americano. O advogado Márcio Vieira Souto, que é do escritório que o grupo norte-americano contratou, apresentou na sexta-feira passada para se informar sobre o caso, informar o que está acontecendo, informar, de fato, qual é a situação e deixou claro que o recurso foi preparado e espera-se nessas próximas horas a primeira manifestação sobre a decisão do juiz. O caso Márcio Vieira Souto, representando o grupo norte-americano, diz assim, abre aspas, vamos recorrer, a decisão não tem fundamento, provoca uma insegurança jurídica para as SAFs no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou 310 milhões de reais na sociedade e que sanou quase todas as dívidas de futebol. Aqui, simplesmente, a loucura, né, o Márcio Vieira Souto, pois não sanou quase todas as dívidas do futebol. É só a gente olhar o balanço que vai ver que isso de fato não aconteceu. Além disso também, hoje foi confirmado que a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil foi também acionada pelo grupo norte-americano. Informações apuradas pelo blog do Diogo Dantas é que, nesse momento, o Departamento do Estado americano foi acionado, pode ser acionado, perdão, pela Embaixada norte-americana aqui, se for entendida que a movimentação da associativa do Vasco é uma ameaça ao capital dos Estados Unidos. Então, assim, é uma briga de fato entre Brasil e Estados Unidos. Aqui, no Judiciário Carioca, a gente acabou de trazer a vocês e o blog complementa, né, a empresa também preparou já um recurso para derrubar essa liminar. Então, assim, está tudo acontecendo no Vasco da Gama, está uma situação realmente de uma estabilidade grande interna sobre essa decisão que pode ser dada aí nessas próximas horas ainda, inclusive nesta segunda-feira, que muda completamente o game, muda completamente o jogo. É aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque enquanto a gente está aqui falando sobre o grupo norte-americano, falando sobre a possibilidade de uma retomada do controle da 777 da SAF, Cruz Maltina, de juiz, né, tendo aí negado um perito, perdão, tendo negado a sua entrada no escritório da SAF, as coisas também acontecem por trás, nos bastidores, da venda da Vasco da Gama SAF para a Crefissa. Foi confirmado que Josh Wanner se reuniu com o dono da Crefissa, José Roberto Lamacchia, antes da abertura da ação do Vasco na semana passada, derrubando aí, né, o controle do futebol por parte da empresa norte-americana. hoje as conversas estão um pouquinho até paralisadas entre 777 e José Roberto Lamacchia por conta das instabilidades jurídicas que nesse momento estão acontecendo porque o controle do futebol está nas mãos do Vasco da Gama. Mas há um interesse grande aí de fato da Crefissa de comprar as ações do Vasco. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando por trás dos panos que é esperável. O torcedor hoje, querendo ou não querendo, o que resta ao torcedor vascaíno é esperar as cenas dos próximos capítulos. Ao meu ver, tem muita coisa errada. Ao meu ver, mesmo que o grupo norte-americano retome as ações do futebol, não vai durar muito para que isso caia. Mas volta a bater na tecla. É incrivelmente surreal. E assim, pode ser uma palavra errada no português, mas é incrivelmente surreal. É surreal. É uma loucura hoje a gente ter essa informação foi barrado um perito de entrar no escritório da SAF enquanto a conversa acontecia. Funcionários do setor administrativo iam embora pela porta dos fundos. Então assim, é algo que não é normal ao meu ver. Tem muita coisa errada acontecendo dentro do Vasco. E acima de tudo eu gostaria de entender qual é o lado que dessas pessoas que hoje trabalham dentro do Vasco da Gama estão. Porque é muito estranho realmente. É muito louco saber que tudo acontece no nosso Cruz Malti. Mas enfim, torcedor vascaíno, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão. Sete horas da manhã com muita informação que muita coisa ainda vai rolar nessas próximas horas de segunda, as primeiras horas de terça e no Acorda Vascão de amanhã você ficará muito bem informado sobre tudo que está acontecendo. Ah Lucas, eu sou ansioso. Ah Lucas, eu trabalho de madrugada. O Acorda Vascão sai sete horas mesmo? Então, um alô para você. Você que ainda não é membro, os membros do canal têm acesso exclusivo ao Acorda Vascão antes das sete horas da manhã. A gente costuma subir o vídeo aqui no nosso canal por volta de três, quatro horas da manhã porque a gente também dorme, né? Então assim, vem aqui ao canal quatro, cinco horas da manhã, três horas da manhã dependendo do dia e o Acorda Vascão já vai estar aqui à sua disposição caso você seja membro do canal. Então, é importante também se torne membro, ajude o nosso canal, fomente o nosso trabalho e a gente conta muito com você. Show? Vambora Vascão! Se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, se tornem membro e como a gente sempre fala aqui, saudações, Vascaínas! A gente do outro como a gente, para a gente, nosso universo... A gente, em nosso sectionamento, e como a gente, em novembro, A gente,